Este vídeo foi patrocinado pela Lugoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Lugoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por este jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Bem-vindos de volta ao The Boardfather, eu sou o Ben e neste vídeo vamos ver uma partida de cartógrafos na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. Nosso jogo de dois jogadores se encontra em sua primeira rodada, Primavera, com os jogadores já tendo aberto oito cartas ao todo. A carta Vila de Pesca é revelada, permitindo aos jogadores escolherem entre os tipos de terreno vila ou água, para desenharem em seus tabuleiros, e uma forma de barra de 1 quadrado por 4. Ambos os jogadores escolhem um local em seu mapa e desenham a forma junto com o tipo de terreno selecionado. Após ambos os jogadores terem desenhado as suas formas, eles devem conferir o canto superior das cartas abertas para verificar se houve mudança de estação. As cartas abertas na mesa somam um total de 9, o que supera o número demonstrado no canto superior esquerdo da carta de estação, que é 8. Com isso, um jogo prossegue para sua fase de pontuação. Os jogadores, de acordo com a carta de estação atual, irão pontuar os critérios abaixo das cartas A e B. A carta A, Vale dos Magos, confere dois pontos de reputação para cada água adjacente a uma montanha e um ponto de reputação para cada fazenda adjacente a uma montanha. A carta B, Torre da Árvore, confere a cada jogador um ponto de reputação para cada espaço de floresta completamente cercado em seus quatro cantos por outros espaços preenchidos e ou pela borda do mapa. Os jogadores também adicionam um ponto de reputação para cada moeda preenchida em seu mapa. Por fim, os jogadores perdem um ponto para cada espaço não preenchido adjacente a um monstro. Lembrando que apenas um ponto é perdido por espaço, não importando quantos monstros estejam adjacentes a ele. Neste vídeo, vimos um trecho de cartógrafos, por Jody Adam, na prática. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!